Seis dias em alta, permane em nós, unidade pelo amor, estamos aqui para que enxerga o que não se vê com os olhos. Seis dias em alta, permane em nós, unidade pelo amor, estamos aqui para que enxerga o que não se vê com os olhos. Seis dias em alta, permane em nós, unidade pelo amor, estamos aqui para que enxerga o que não se vê com os olhos. Seis dias em alta, permane em nós, unidade pelo amor, estamos aqui para que enxerga o que não se vê com os olhos. Seis dias em alta, permane em nós, unidade pelo amor, estamos aqui para que enxerga o que não se vê com os olhos. Seis dias em alta, permane em nós. O que sai de fora do teu coração, permane em você.